E me abraçou, e peguei ao agar, no ponto alto do amor Cada dia eu guardo a minha torno Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente Eu dormi na casa, pensando em ela Eu venho meu amigo, me bata e me faça tudo por mim Mas não me deixe, me calma e se quer me falar